Salve rapaziada, boa tarde, bom dia, boa noite Para vocês que estão assistindo esse vídeo Hoje é dia do Juninho estar em ação No último jogo ele não jogou, estava lá Então rapaziada, no vídeo de hoje Comentei o link de parte Então rapaziada, no vídeo de hoje o Juninho vai estar em ação Jogando aí com um amistoso, não é não Juninho? Já segue ele no Instagram, me segue também Comenta aqui, tipo, o Juninho joga de ponta direita Comenta aqui antes de iniciar o vídeo Qual posição você joga no futebol E chegando lá, mano, a gente grava mais para vocês Tamo junto, deixa o like no vídeo, não se esqueça E se inscreva no canal Para vocês poderes estar fortalecendo a gente E estar acompanhando a nossa rotina diária Valeu, tamo junto Juninho, nossa batalha é diária, mano Olha os cria aí, rapaziada Vini, o Mbappi Já pronto com amistoso Vai ser contra quem mesmo, Vini? É A-S-C-C É um bagulho assim Ah, eu não sei não filho, não. Os caras do chico. Eu não sei não filho. Os caras do chico. Isso é que eles no Insta também, rapaz. Instagram no Mbappé. Mbappé zagueiro e o Mbappé tá só conversado pelo parço. O Daniel foi dele e o Vinny, 08 também. Esquece. Aí gente. Isso é grau, rapaz. De bagulho. Quero chegar, ó. Se chegar 24 mil, não vou ficar um mês sem falar contigo. Aí o Julinho falou que se bater 24 mil, ele vai lançar o rosa, tá? Aí o Rui me... Não, não, não. Eu vou lançar o branquinho. Eu vou lançar o branquinho. Não, não, então. Eu não vou aqui lançar o branquinho. Um milhão. É, um ano, um ano. Vai ser, vai ser, vai ser... Não, não, não. Esse papo é 24 mil. Espera chegar a 30, pô. Quando chegar a 30, eu falo. Você lança o 30. É 24 mil, não tá certo, não. Vai ficar estranho. É, tem papo de espinho assim, Mário. Hã? O que eu fiz isso? Tá ligado . Não fiz, já. Até estralou, né? Eu fiz assim ó. Aham, era. Pra ontem eu que descer uma foto, meu amigo. Deixa aí. Ô, já ficamos gravando! O Babinho tem que dar show hoje, não é não, Vinho? O Babinho vai dar aula hoje, só vai ganhar seguidor se não fizer gol. Cada gol que vocês fizer, 50 seguidores que vocês ganham. De foto. Não é não, Juninho? Vou gravar de foto hoje. De foto? Gravar de foto. Tava vindo lá no disco contra o Flamengo. Você que bateu uma foto contra o Flamengo, não foi? Foi na trave? Não, foi no... Foi gol, foi no... Eu nem pôs o tempo de dizer. Foi na trave, meu. Foi na trave, meu. É, bateu naquele ferrinho sem vacilo, atrás da trave. Igual a foto que ele bateu contra o Flamengo. Foi gol! Ele achou que era contra o Flamengo, cara. Juninho já fez um golaço de foto uma vez, mano. Não, cara, ele chugou a laço, cara. Não sei se ele... Foi cagado, foi cagado. Não sei se ele foi cagado, mas com o gol a laço, mano. Não, não, não. Como é que o gol de foto é cagado? Não existe. Ele chutou pro gol, ele chutou pro gol. Ele foi pro gol, mano. Não, na verdade... Não, eu sei, mas... Mas tô sentando a bola direitinha, cagado. Tá cair lá... Não, ele chutou, mas caiu. Onde é que ela caiu? Lá na gaveta. É o treinamento. Se valia, é fogo, velho. Então é isso, rapaziadinha. Lá nós vamos gravar mais com vocês. Estamos juntos. Vamos lá com o vídeo, gente. Mbappé! O que você tá achando que eu sou rico, né? Ah. Pai, 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 pai. Aí, hoje, quando nós tava vilão, tinha velho uma mulher se mudando de lacensio, ó. A gente veio pra pegar só um dia no cabelo. Olha os waves do Mbappé. Vai, filho. Tá me falindo, hein? O moleque tá de waves, filho. É, Mbappé, tá ficando calmo. É, Mbappé, tá ficando calmo. Ficando calmo, cheio de falha. Certo, não respeito o caso. Não, não gasto, velho. Isso, né? Isso. É, mano. O Juninho tá preto, tá? Tá de waves, filho. Mano, tu pigmentou nessa vez? O Juninho, tu pigmentou nessa vez? Não, não. Não, eu sou uma parceira grátis. Ai, filho. Sexto. O cheirinho de pigmentação é bom e bom. É, minha, é bom e bom. É, mas... Aí, o que é que eu tenho que ter o cabelo, moleque? Eu saí da pavaria e... Começou a chover muito, meu avô. O cabelo comecei a escorrer aqui assim, viado. Foi. Igualzinho quando minha avó passei livre. Já viu, Juninho? Quando minha avó, sua mãe passei livre. E tudo de coisa. Eu pari em qualquer lugar. Papá. Serrano Futebol Clube. Olha os caras aí, rapaziada. Fiz e quanto? Fiz e quanto? Você paga 50 e quanto? Eu tô passando mal, mal hoje, mano. Hã? Tô passando mal pro caraca, mano. Eu acordei com uma maior dor no corpo, tá ligado? Aí, pô, tudo velando e babando. Oi? Deve ser gripe, né, pô? Caraca, velho. Namorou. Lembra aquela época? Foi incrível ainda. Aquela época que deu um maior gripão, lembra? Todo mundo pegou? Não, acho que eu tô ligado, pô. Ai, tá que peguei, mano. Paco morreu. Uns três dias na cama, filho. Quando tá nem levantado. Tá mal ruim. Pensei que ele morava no recreio. É o melhor não, mano. É o que eu tô morrendo, cara. Recreio. A mochila dele. O negócio assim. O maior cordão do... O que é isso, mano? Você não segue nós, cara? Não, o cara tá brincando. O cara não segue nós, não, Juninho. O cara segue nós no Insta, não. Falta de respeito, não. Parece no nosso vídeo aí, nós divulga o cara. O cara não segue nós. Você lá, velho. Já é. Não chegou o Cedão, não chegou? Deixa eu ver quantas horas. 5 e 15. Não, tá mais ou menos. Melhor chegar cedo que chegar no Sarge. E tu vai chegar só pra... Pra ele, né? Pra ele, né? Vai ter? Rapaziada, os moleques vão partir pro jogo. Oi, Mbappé, Mbappé. Qual foi o Tupia lá? Mas ele é mais rápido que a Mota. A velocidade de um carro. A velocidade da luz. Rapaziada, na hora do jogo lá, eu trago mais pra vocês. Tamo junto. É? É isso, pô. Aguarda aí. Vamos ver o que vai dar. É isso, pô. Eu imagino que o Tupiano atrapela o Daniel. Tá com certeza. Mbappé é mais rápido. Relógico pra Goma Queen. Cuidado aí, Mbappé. É da pela saída, gente. É da pela saída. Valeu. Valeu, valeu. Então, rapaziada, antes de começar a misturza aí, que ele tá mandando um salve aqui pro... Como é que é seu nome? Luiz Paulo. Salve pro Luiz Paulo aí, tamo junto. Você vai jogar esse amistoso aí? Sub-14 também? Sub-14. Contra o Juninho? É. Vou tentar amassar ele, hein? Ih, rapaz. Qual que é a sua posição? Lateral direito. Luiz vai pegar no mano a mano com ele, hein? Não, acho que ele vai pegar no mano com lateral esquerdo, que ele é ponta direita. Mas você deve pegar contra ele. Bom jogo pra vocês aí, tamo junto. Valeu, tamo junto. E aí, rapaziada? Valeu. Oi, você vai pegar de mano com o Juninho. É hoje o confronto, rapaziada. Juninho versus inscrito. Vou tentar amassar ele, hein? E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. Calma! Boa! Fica nele! Isso aí! Não, não tá bom! Se for lá mesmo! Masihi! Sim! De novo! Em baps! Meus! 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 Uh-huh! é só bola para trás e dá mais um o que é isso? o que é isso? Já está solto! Leva! Já está solto! Pegou, pegou, pegou! Boa! Isso! 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 Isso, moleque! Vem! É isso! Tá bom de me levantar? Você aí, moleque! Que suorinha! Ele está bravendo ele! O que é isso? O que é isso? Mábia, Mica. 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 Isso. Calma, bota no chão. Calma, Felipe. Isso aí, Felipe. Tira o time, pô. Felipe, tem que tirar o time. Por água. Tira o time. Olha o tempo. Ficou sozinho. Ficou sozinho. Dá mais um tato. Vai correr, Felipe. Isso. Vai embora. Mais um. Isso. Golaço. Boa, moleque. Um falante tem que arrastar, pô. Um falante tem que arrastar, pô. Um falante tem que arrastar, pô. É. É. Foi o Mbappi? Mbappi tem que dar uma show hoje, né? Mbappi vai dar aula dois mil. Só vai ganhar seguidor se fizer gol. Cada gol que vocês fizer, 50 seguidor que vocês ganham. Foi o Mbappi? Golaço do Mbappi. Segue ele aí, rapaz. Já falei que se ele fizesse um gol ia ganhar 50 seguidor. O moleque brocou, filho. Salve pra ele aí. O Daniel Boteio 11. Pai, já tá mandando um salve pro Pedro antes de começar o segundo tempo. Tamo junto. Muito obrigado por assistir meus vídeos, mano. E um salve pra todos os inscritos, valeu? Valeu, tamo junto. É nóis. Tamo junto. Tchau. Isso aí, ô! Que bonito! Ó. Olha o Vini, cara, que decimora de novo. O meu Vini entrou bem no jogo, mano. O meu Vini entrou bem no jogo, mano. O meu Vini entrou bem no jogo, mano. Esse aí é bom, filho. Esse daí joga. Cuidado! Sani! Eu pergunto hoje em dia a câmera, eu tô com o futebol! Revolution This is the future It will be released If we miss outside the зов That's early 200 Famous From watching the e-business You can follow us We won't let our solar設備 Let the momentum Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.